A voz de Maria A voz de Maria Suave melodia Que traz seu coração Cada vez mais no coração de Jesus As mãos de Maria Sobre a alma minha Sua santa bênção Sua proteção Para minha vida A voz de Maria As mãos de Maria Seu sorriso doce Que me faz cantar Tu és minha mãe Maria Os olhos de Maria Dentro da alma minha Aquece o coração Retira a frieza Perdoar Ensina O amor de Maria Tão doce Tão doce poesia Dentro do coração Sussurra mais e mais O nome de Jesus O olhar de Maria Dentro da alma minha Tão linda Tão linda Tão linda beleza Imensa ternura Tão linda져 Tão linda Tão linda